Bom dia! Bom dia, Lucas! Tudo bem? Tudo certo, Gabriel. Como é que está? Tudo certo. Bom demais nesse domingo, né? Está bonito domingo hoje. Bonito dia, né? Bonito dia. Agradecer o pessoal que está entrando aí. Já vamos começar em um minutinho. Enquanto a gente vai aguardando a entrada do pessoal aqui, agradecendo a presença de todos no nosso Agromais, nosso segundo episódio. Nós iniciamos no último domingo e o domingo foi muito bem aceito. Nosso público, o Lucas vai falar muito dele hoje, nosso público trabalha, na verdade, sete dias por semana no agronegócio e quem está na agricultura. Não tem muito que quer segunda-feira ou quarta-feira, ou domingo ou sábado. É tudo a mesma coisa. Todo mundo trabalha muito e trabalha muito cedo. Algumas pessoas me perguntaram por que tão cedo sete e meia. Até brinquei com alguns sete e meia tarde já, né? Porque sete e meia já está voltando do trabalho em algumas situações. O pessoal que trabalha com leite aí, o pessoal da aviação agrícola, já está trabalhando desde as quatro horas da manhã. Então sete e meia é tarde já. Obrigado a todos, nesse domingo que estamos aqui, 18 de abril, muito feliz poder ter os amigos com a gente para nós seguir discutindo alguns temas relevantes, o que a gente está chamando aqui do nosso programa do Agro Mais. Temos uma grande parceria com a rede I9, que trabalha na promoção de eventos como esse e também na produção de conteúdos. A agência Campo Digital também trabalha com produção de conteúdos. E hoje com a parceria do e-produtor, que nós vamos entender o que é o e-produtor. Aqueles que não me conhecem ainda aqui, meu nome é Gabriel Colli, sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado em administração, mas com foco em sucessão familiar rural, que é o nosso tema aqui desta conversa e outras que a gente vai ter. E cada domingo a gente tem um convidado, a nossa proposta aqui é que o nosso bate-papo fique num tempo entre 25 e 30 minutos, para ser bem interativo. E o nosso convidado hoje aqui é o Lucas Dirings, a gente fica muito feliz por poder contar com ele, ele que acho que está no Paraná, depois ele conta para nós onde é que ele está aí. O Lucas, que ele é engenheiro agrônomo também, então hoje são dois agrônomos para conversar aqui. Atualmente ele é o presidente da JCI Marechal, Cândido Rondon, trabalha como diretor comercial do E-Produtor e é finalista do programa Jovens Líderes do Agro, uma iniciativa da CNA, que para aqueles que não sabem, é a Confederação Nacional da Agricultura, que congrega todas as federações de agricultura do Brasil. Então, bem-vindo Lucas, conta para nós um pouco de você aí, se pudesse apresentar, o pessoal conhecer um pouco da tua trajetória profissional. Bom dia, obrigado por estar com a gente. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos que nos acompanham aqui, obrigado pelo convite, primeiramente. É sempre bom falar do agro para pessoas, principalmente quando é um pouco fora da nossa região. Como você citou, eu estou no Paraná, mais especificamente em Palotina, quase aqui na fronteira com o Paraguai, do ladinho de Marechal, onde eu presido a JCI hoje atualmente. Formei também na Universidade Federal do Paraná, em Palotina, e hoje, como diretor no e-produtor, a gente trabalha com gestão rural, tecnologia e informação. Então, a gente vem abraçando todas essas frentes aí no agronegócio para trazer mais informação. E com a CNA, é um desafio tentar sempre encontrar brechas no agronegócio onde a liderança pode influenciar, principalmente os jovens, que vem com um know-how de tecnologia e informação e poder de assimilação de toda essa informação muito forte para tentar ajudar esse setor que mais cresce aqui no país. Legal, Lucas. Obrigado. E depois a gente vai falar mais de pontos específicos aqui. Uma das coisas que o pessoal pergunta muito, a gente está falando aqui, óbvio, a prioridade é a sucessão familiar, mas a sucessão é algo muito amplo. Então, a proposta, a gente começa falando um pouco aqui de gestão. para você trazer um pouquinho da experiência profissional também, algo que se fala muito hoje na agricultura, que é a profissionalização das nossas propriedades ou das nossas empresas rurais, que algumas pessoas não entendem que a propriedade é uma empresa, na verdade, que deve ser muito bem administrada. Como é que você enxerga essa questão da gestão nas propriedades rurais hoje? Como é que ela pode ser mais eficiente? Afinal de contas, hoje os volumes de dinheiro que a gente circula nesses negócios hoje são muito grandes. Deve falar um pouco para nós da gestão, da tua visão dessa gestão das propriedades hoje. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Seguinte, a gente tem que lembrar como é que começou tudo isso. O produtor antigamente, o foco dele era produzir, e ele é muito bom em produzir, o nosso produtor rural brasileiro. Ele é excelente em produção, porém ficou um pouquinho de lado a questão da gestão. O que seria a gestão? É aquela papelada, é quantas a pagar, quantas a receber, os financiamentos, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou ganhando, o que sobrou, qual que deu mais dinheiro. A gestão, basicamente, era nessa frente. E como que a gente profissionaliza isso, Gabriel? Se você for olhar qualquer empresa hoje, seja na indústria, no comércio, seja onde for, uma sorveteria, hoje eles têm um sistema de gestão para acompanhar. Então, por que o sistema de gestão? Não que ele seja a essência, mas ele é o número. É o número próximo do produtor. Quanto que eu posso gastar sem influenciar na minha margem de lucro? Quanto que eu posso tirar do negócio sem interferir em todo o negócio? Em que mês que eu posso tirar muitos pequenos negócios hoje quebram, Gabriel? Porque não fazem um controle do fluxo de caixa, por exemplo. Ou seja, ele programa pagamento para a hora errada, tira dinheiro na hora errada, na hora que precisa, não tem, tem que ou vender soja ou pegar capital de giro no banco, o juro fica alto, às vezes é outro financiamento, e assim ele fica trabalhando, movimentando dinheiro, que isso não é a essência de uma empresa. Ele movimenta muito dinheiro. E o que aconteceu hoje? Como você mesmo citou, os valores começaram a ficar altos, o preço da soja está alto, o preço do milho está alto, outras comodidades também. Começou tudo a ficar alto, os custos ficaram altos, o volume financeiro é muito alto. Se a gente não tem um controle disso, que essa é a profissionalização da gestão, mas um controle, sabe, quanto que você gastou com herbicida na safra de soja? Entendeu? Qual que é o seu indicador de alavancagem, de financiamento para esse ano? Quanto que você está trabalhando alavancado? Porque às vezes o cara está 80% alavancado. Se der uma quebra de safra, como é que fica? Qual que é a sua gestão de risco para essa safra? Quanto que você pode arriscar, trocar uma máquina, às vezes, nesse momento? O que isso interfere no andamento das próximas safras? Qual que é a gestão de risco? Gerenciamento de risco faz parte da gestão. Estoques, entre outros meios. Será que é a hora certa de vender agora? Será que se eu vender agora, eu não pago mais imposto do que eu vou ganhar de dinheiro, se eu vender nesse momento? Qual que é o momento certo de fazer essa comercialização? Qual que é o momento certo de fazer compra, às vezes, de diesel, de insumos, ou trocar a máquina para tentar também reduzir a questão do imposto? Tudo isso é gestão, né, Gabriel? E dá para dizer ou é exagero que quem não profissionalizar hoje na agricultura, independente do tamanho, vai quebrar e vai desaparecer? Dá para dizer isso ou estamos exagerando aqui? Olha, não diria que é um exagero, sabe por quê? Porque que filho que vai querer assumir a propriedade se ele não tiver uma visão do negócio, do que realmente está acontecendo? Porque, cá entre nós, a realidade da propriedade rural, ela é muito complexa, ela tem a produção, ela tem as questões bancárias, ela tem as questões tributárias agora, que está vindo, o governo está vindo com novas regras, livro caixa, digital, fiscal eletrônica, essas frentes. Está ficando tudo muito complexo, com muita informação para se trabalhar. E para quem vai assumir, se ele não estiver aos poucos fazendo essa sucessão e criando, desenvolvendo isso, fica difícil de tomar conta. Eu estava vendo essa semana mesmo, nos Estados Unidos tem várias propriedades rurais que estão abandonadas. Abandonadas. Ou seja, não sei se é uma realidade que se traria para o Brasil, mas lá já está acontecendo. Você anda em várias fazendas e elas estão... As sedes abandonadas, pousiu nas... Essa realidade para o Brasil, não podemos deixar isso acontecer. Mas a sucessão, ela tem que ir se iniciando com a gestão. Como é que se enxerga essa questão da sucessão, desses clientes que você atende? Você falou dessa... Você está em uma região que é altamente produtora hoje do Paraná. Como é que é essa questão da sucessão? Para você, como é que você está vendo? Se tiver... Vamos começar para a origem, que a sucessão hoje é o efeito de uma causa bem sucedida e uma mal sucedida. Vamos então para uma mal sucedida. O produtor acabou não incentivando os filhos a ficar. Por quê, Gabriel? Pelo menos quando eu era menor, morava no sítio, a gente sempre escutava que a propriedade rural a gente tinha que estudar, porque senão ia ter que trabalhar na roça. Trabalhar na roça não dá dinheiro. Nunca teve esse incentivo. O incentivo sempre foi para estudar. Então a gente ia estudar. E daí o que acontece hoje? Quando você entra no mercado de trabalho e você olha para a propriedade rural faturando aquele valor, podendo ser muito mais eficiente com uma gestão e tudo mais, você fala, mas parece que não foi um bom negócio eu ia estudar. Ou foi um bom negócio, mas talvez seja a hora de voltar. E essa sucessão, quando ela não tem essa continuidade, essa história trabalhada, o que acontece? Ela tem uma quebra, uma ruptura ali no meio e qualquer interferência, seja um falecimento, seja uma venda, que uma propriedade rural tem três destinos. Ou ela é vendida, ou ela quebra, ou ela acontece a sucessão familiar. Então se ela não quebrar e ela não for vendida, essa sucessão familiar tem que ser planejada, né, Gabriel? Oi, está me escutando? Sim, estou vendo sim. Deu uma travadinha? Ah, beleza. Então essa sucessão familiar, ela tem que se planejar... E aí, eu vou ajudar eles a ficar, mostrar que isso é um grande negócio. Ó, na cidade você vai ganhar lá tanto. Aqui na propriedade, que é o seu negócio, você pode ganhar tanto. Então essa atratividade, deixar as propriedades mais atrativas também para os filhos, né? Então, escutá-los principalmente, né? Eu converso às vezes com muitos jovens produtores e eles falam, olha, no governo do meu pai não escutava nada, mandava eu buscar informação. Aí eu ia, estudava, conversava, buscava na faculdade, eu ia trazer aos pouquinhos e ele ia deixando. Ou seja, esse é um pai que está preparando uma filha, nesse caso, para fazer a sucessão familiar. Ele manda ela buscar a informação. E hoje, na era digital, na era da informação, isso vem de muito certo. Só que os pais precisam dar essa pequena brecha, um pouquinho de cada vez, né, Gabriel? É, e esse negócio da informação, né, ele é fundamental. Eu lembro quando eu fiz agronomia, né? Eu formei agronomia em 2003, na Federal, em Pelotas. Eu lembro que durante a faculdade, a gente fez um trabalho dentro do núcleo de agronegócios e nós criamos um, tínhamos um boletim semanal onde a gente enviava aos produtores rurais da região algumas informações, como o preço do dólar, bushel e outras coisas, que há 20 anos não tinha acesso à informação. Então, você imagina, tinha o produtor que ficava esperando e esse boletim que a gente fazia semanal, saía toda quinta-feira, ele era impresso, para você ter uma ideia, né? E a gente entregava nas propriedades lá da região de Pelotas e o produtor ficava feliz de ter informação. Hoje, não dá para ter desculpa a mais que não tem informação, né? Porque a informação está disponível. O grande negócio é o que você faz com a informação. Muitas vezes, as pessoas têm tanta informação que acabam não fazendo nada também, né? Então, você tem a... O produtor rural está muito bem informado hoje, então, tem desculpa para não ter a informação para tomar as melhores decisões. Agora, e essa história, né, da agricultura, do agro, de que era amador no passado, isso não vale mais, né? Porque os valores se movimentam no agronegócio. Hoje, são absurdos, né? Tanto é, basta olhar para o nosso PIB, né? O Brasil, aí, esse ano está se mantendo, nos últimos anos, e está seguindo, crescendo por causa das produções agrícolas, né? Que são, aí, valores... E você falou muito bem, né? A gente está vivendo um ano bastante interessante, né? Com soja com preço bom, milho com preço bom, arroz com preço bom. Então, as commodities estão muito valorizadas. Só que, por outro lado, nós precisamos de mais capacitação, né? Eu sou fã da capacitação, né? Que o produtor precisa, o produtor, o filho, precisa estar cada vez mais preparado para isso. E dar esse espaço, né? O produtor tem que dar espaço para os filhos, né? Você falou muito bem aqui, né? Se o produtor não der espaço, não vai ter sucessão, né? Aí, não vai acontecer esse negócio. E nós já indo para a metade, da metade para a reta final da nossa conversa aqui, se você quiser falar um pouco para nós aí, é o que você enxerga, além da sucessão e dessa gestão que você acompanha nas propriedades, até pela questão do e-produtor, que você vai falar daqui a pouquinho para nós o que é. Quais são os grandes desafios que as propriedades têm para sobreviver? Para que, de fato, possam se transformar em negócios organizados, rendáveis e garantir o futuro da nossa... da renda da família, vamos pensar assim. Olha, Gabriel, é uma pergunta interessante, porque eu vou trazer um pouco para a realidade aqui do oeste paranaense. As propriedades rurais aqui, os produtores que eram menores, com, claro, com o auxílio de cooperativas, eles começaram a diversificar as atividades rurais. Então, um produtor tem agricultura de corpos, outro produtor tem suinocultura, agora está em alto peixe, tem ainda bastante gado leiteiro, mas daí o produtor, ele abraça isso, porque a gente tem um crédito muito bom que vem para financiar essas atividades rurais. porém, o que falta para isso aqui funcionar realmente? Ser mais eficiente. Como? Te pergunto e pergunto para os produtores também, quando eu vou conversar com eles, mas qual delas é mais rentável? Qual delas é mais... te dá mais retorno financeiro? Porque você trabalha sete dias por semana, começa muito cedo, termina tarde, realmente ele trabalha pesado, e qual que está te dando o maior retorno? Qual que é a finalidade dessa atividade? Às vezes é uma atividade rural que ela pode até não dar um retorno financeiro tão alto, mas ela te dá um fluxo de caixa constante. Então, ela te ajuda a manter os outros negócios. Tudo bem, mas ela não pode dar prejuízo para os outros negócios. Então, cada atividade rural, ela tem que ser a sua gavetinha, ela tem as suas entradas e as saídas de dinheiro, mas elas têm que ser sustentáveis economicamente, têm que estar gerando emprego, principalmente, para isso se manter, e o produtor rural tem uma qualidade de vida também, porque como é que você vai deixar os filhos no campo se o próprio pai trabalha como louco 24 horas por dia, 7 dias por semana, que incentivo que é esse para os filhos também querem ficar? Então, o produtor, ele tem que ter uma qualidade de vida, então ele tem que gerar emprego, ele tem que ter número do seu negócio, ele tem que estar inserido num contexto social ali onde ele é muito bem visto. Às vezes a gente vê o produtor rural ser menosprezado pela sociedade. Não, o produtor rural ele gera emprego, pega uma suinocultura, por exemplo, quantos empregos que você não gera com uma suinocultura, com a agricultura de corte, a região é muito forte, então você trazer informação, você diversificar as suas atividades rurais, o produtor tem uma qualidade de vida com isso, como? Com informação, gerar emprego, e também com agora a tecnologia, e os filhos ajudando, eu acredito muito, Gabriel, que o caminho talvez seja por aí de profissionalizar, e não só, a gente brinca às vezes, a maioria das propriedades rurais são empresas familiares, correto? Mas nem todas são famílias empresárias, porque eles não veem essa visão ainda, e agora isso está mudando, o produtor totalmente mais digitalizado, a gente vê bastante arquivos, bastante trabalhos nessa frente. Legal, Cleber fazendo um comentário aqui, falando que cada atividade deve ser analisada separadamente, perfeito? E esse é o caminho, que muitas vezes a gente acaba se iludindo, você tem 10 atividades na propriedade, e tem 5 dando prejuízo, e tem 5 pagando a conta das outras, então não resolve nada. Então nós temos um grande desafio de gestão, de organização, mas eu preciso entender sobre isso, por isso que eu preciso me capacitar, entender de fluxo de caixa, entender de toda essa organização que envolve o negócio rural, que isso sim é uma empresa, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai interferir na sucessão, porque o filho vai querer permanecer numa empresa que está bem organizada. Óbvio, se estiver desorganizado, a chance de ele sair ela aumenta ainda mais, ele já tem chance de sair por uma série de outros motivos, mas se estiver desorganizado e não estiver gerando renda, ainda fica mais fácil dele sair, então a gente tem uma grande oportunidade aqui. Conta para nós aí, o que é o e-produtor, de onde saiu essa ideia, como é que funciona ele aí, como é que o pessoal pode acessar? O e-produtor surgiu lá em meados de 2014, já junto com produtores rurais, Gabriel. Por quê? Porque eles tinham esse problema que a gente vem comentando, que é a falta de número. tipo, o que que está dando retorno? Será que eu não estou trabalhando de graça? Às vezes o produtor, ele é um funcionário caro, sem direito de trabalhista, porque ele trabalha, 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 não vê número, não vê retorno, ele tem dinheiro na conta, mas ele tem conta para pagar. Então, o e-produtor, ele vem com essa frente de gestão, realmente. O que? Tabela números, informação. Qual que é cada atividade rural, ela vira essa gavetinha, entradas, saídas, gestão de financiamentos, as aplicações, dá uma visão do teu negócio, é muito mais empresarial, é basicamente muita informação, o produtor já tinha, mas tinha só na cabeça dele. Ou seja, o e-produtor, ele vem de uma maneira online para você ter um acesso a sua esposa, ter um acesso, a seus filhos terem acesso, começar a compartilhar essa informação. O contador hoje, querendo ou não, nos valores que a gente trabalha hoje, ele tem um acesso para ele, para ele conseguir te ajudar nessa frente. Então, o produtor é uma ferramenta de gestão rural para várias atividades rurais, porque como a gente iniciou isso no Oeste Paranaense, tem muita atividade rural aqui, e a gente vem sempre atendendo o que o produtor rural precisa. Então, hoje, você, quanto que separou de lucro para cada sócio? Porque são empresas familiares, tem três irmãos, mas tem uma hora que um quer reformar a casa, o outro quer trocar caminhonete, e como é que fica o lucro no final? Então, ele ajuda a fazer essas separações, gestão de estoque. Então, o fluxo de caixa é muito importante, porque o produtor vive fazendo financiamentos, então a gente organiza esse fluxo de caixa, faz uma previsão do fluxo de caixa. Hoje em dia, temos o livro Caixa Digital, que o governo está implantando, a gente tem essas frentes também. E o mais legal, Gabriel, antigamente, você tinha que ficar lançando nota, um trabalho de escritório muito chato. Hoje em dia, já temos facilidades que você não precisa necessariamente lançar manualmente as notas, a gente já busca direto isso na receita. Então, essas facilidades da gestão, a gente tem. E o que a gente faz agora para unir e trazer o jovem? Une as questões agronômicas, por exemplo. Nós temos estações meteorológicas conectadas ao reprodutor, o produtor rural na nossa região compra estações meteorológicas e integra e ele começa a ter uma visão agronomicamente da sua safra. Ele coloca a data de plantio e ele vê exatamente quanto que choveu naquele ciclo, os excessos de temperaturas mínimas, graus-dias para a questão do milho. Então, toda a parte climática ao longo do ciclo ele tem pronto, mapas de satélite. Então, a gente vem trazendo essa informação que ele gosta, que é o agronômico, une isso ao financeiro, que é o que ele precisa e junto nós temos uma super plataforma do agro focada no produtor rural especificamente e vai atendendo assim as demandas dele, as demandas dele. No caso da avicultura, por exemplo, nós integramos sensores de aviário dentro e isso tudo gera informação no produtor. Para quê? Para ele tomar decisão com os números e nós ajudamos ele nisso. Nós não lançamos uma plataforma lá e falamos o número está aí. A gente ajuda ele a trabalhar com aqueles números para ele ser mais eficiente. A gente faz perguntas, sugere o que ele pode fazer, auxilia ele no dia a dia realmente. Com o aplicativo, então, fica muito mais fácil. Você pega o aplicativo, olha o número de contas a pagar, você já não deixa nada atrasar. Você tem um boleto para pagar de 35 mil de insumo, se você deixar atrasar, o juro fica alto. Se você errar na questão do fluxo de caixa, caiu o financiamento, você tem que vender soja apressada porque não segurou dinheiro, o juro no banco é alto. Então, toda essa auxílio, a gente dá clareza de informação. Eles sabem o que fazer muitas das vezes, mas era tudo sozinho na cabeça. Assim, a família consegue ajudar. É aí, a sucessão familiar entra mais uma vez e com a informação, o número e todo mundo com essa transparência na gestão, consegue-se fazer uma gestão. Porque a mãe pode ajudar, o filho pode ajudar, é quem está fora ver os números, porque é sócio, é sócio. Então, essa frente a gente vem para tentar ajudar o produtor rural a ser mais eficiente. Parabéns aí pelo trabalho e vejam, algo que saiu em 2014, a gente está falando de anos, então, vejam como a ferramenta está disponível, o aplicativo está disponível, fica a dica aí para quem está acompanhando aqui, olha o perfil do Lucas, depois nós vamos compartilhar o perfil aqui dele de novo, mas quem está acompanhando pode olhar, ou o e-produtor tem um perfil também, pode pegar maiores detalhes lá também entender, mas independente disso, é importante que você tenha uma ferramenta de gestão, que a gente utilize a tecnologia de forma inteligente e útil para o nosso negócio, para que a gente possa tomar as melhores decisões e como o Lucas falou, possa dar transparência, possa dar transparência para isso e se for o caso, se você chegar à conclusão que está dando prejuízo, para de fazer, vai fazer outra coisa que dê lucro, porque muitas vezes a gente conversa, conversa muito com o produtor também e eles nos falam, se eu for fazer as contas eu vou sair do negócio, mas é isso que a gente quer, que você faça as contas e saia do negócio, e vai fazer o que dê, porque amor não paga a conta, eu sempre brinco, você precisa pensar a propriedade como um negócio, você até pode ter alguma atividade lá que é teu hobby, mas não pode ser tudo hobby, alguma coisa tem que dar dinheiro no meio daquilo, e para que você se dê conta do que dê dinheiro, você tem que ter na ponta do lápis, ou no caso aqui, no aplicativo, no e-produtor. Para nós, indo para a reta final, aqui Lucas, a gente viu que você está concorrendo, você é um finalista do Prêmio Jovens do Agro, da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, então, parabenizar você, e vou deixar você explicar o que é esse prêmio, o que é esse prêmio, e como é que foi a ideia de participar dele, por favor. o programa da CNA, Jovens Líderes do Agro, Gabriel, ele engloba jovens de todo o Brasil, no início era mais de 3.500 jovens, então a CNA, o sistema CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, eles introduziram nós, com extensas aulas hoje, remoto, por causa da pandemia, sobre agropecuário, o contexto agropecuário no Brasil. Aí começaram a fazer desafios para nós, eu foquei um pouco na gestão e na sucessão, porque é um desafio nacional, realmente, outros tiveram outros focos, educacional, empresarial, sindical, político, todas essas frentes, e o programa da CNA, ele deu um desafio para nós que é o seguinte, busquem desafios na agricultura e na agropecuária brasileira que consigam ser resolvidos com liderança. Não adianta colocar dinheiro, não adianta ter influência política, não adianta vir aqui e montar um negócio. Não, o que que consegue hoje no Brasil ser resolvido com liderança empreendedora? Entendeu? Então, não é só dinheiro, precisa de líderes, e eles querem buscar esses líderes do agro, mas eles querem, ao mesmo tempo, ver outras ideias, outras dinâmicas, outros modelos de negócio. Então, eles convidaram esses jovens, hoje nós já somos os finalistas, que são os 80, são mais ou menos dois ou três de cada estado, e a gente está buscando incessantemente, aqui tem vezes que a gente madruga buscando entender o desafio, aí nós recebemos feedback, aí não ficou bom, aí a gente tenta de novo, então, o prêmio em si, ele vai premiar para alguma viagem no exterior, que já foi para o Vale do Silício, foi para a China, foi para a Nova Zelândia, mas o nosso foco tem que ser, é no trabalho ali, assim, de fazer executar e encontrar um desafio que ele encaixe nesse desafio de liderança. Então, todos os dias, praticamente todos os dias, a gente conversa, eu converso no meu grupo, por exemplo, que é o educacional, do agroconhecimento, a gente conversa com gente do Piauí, com gente do Espírito Santo, com gente de São Paulo, então, são de vários estados brasileiros, você começa a ter uma visão, Gabriel, que outros estados têm problemas que nós, aqui no Sul, já solucionamos, e eles ainda não sabem nem por onde começar, aí é um, você já vê, você liga aqui e fala, opa, isso que eles têm de problema aí, pode ser resolvido, porque nós temos exemplos aqui, eles também não acompanham, e quando a gente fala da realidade, eles falam, não, mas isso aí, como é que vocês fazem? Então, a gente faz assim, assado, eles estão aprendendo com nós e nós estamos aprendendo com eles também, tentando ajudar. Então, no final da história, alguns desafios, os melhores desafios, são vários grupos agora, os melhores desafios vão para uma final com 10 pessoas, onde depois sai um finalista, e isso para nós, jovens, é uma grande oportunidade, porque nós tivemos um conteúdo vasto sobre liderança, um conteúdo vasto sobre agropecuária no Brasil, e um conteúdo vasto sobre inovação, criatividade, modelos de projeto, modelos de trabalho, modelos de processo, né? Então, o aprendizado já foi, eu já estou mais de um ano dentro do programa, agora já é a etapa final, acho que termina lá por agosto, se eu não me engano, agosto, setembro, talvez agora por causa da pandemia fique até final do ano, e é um aprendizado. Para mim, é uma oportunidade de aprender diariamente sobre o agro e sobre liderança, que são assuntos que eu gosto, e para o agronegócio é uma chance de talvez ter alguma alguma diferença, os jovens começarem a influenciar no agronegócio, o que é muito bom também é entrar nessa frente, ele assim, as pessoas começarem a ouvir nós, você, é um grande líder no agro, também na aviação agrícola, dando chance para os jovens falar um pouco, e a gente começa a ganhar confiança, e alguma coisa boa vai sair nessa frente, pode ter certeza que vai sair muita coisa boa. Legal, Lucas, tem um comentário da Diana aqui, olha a solução de problemas para liderança transformadora, obrigado, Diana, por estar com a gente, a Diana, que é uma super consultora na área de gestão e qualidade, um comentário da Raquel aqui também, para você, e para a gente finalizar aqui também, algumas pessoas me perguntaram aqui, diz no perfil do Lucas aí, que ele é presidente da JCI Marechal Cândido Rondon, o que é a JCI? Eu ia explicar, mas vou deixar para você aí, se eu explicar aí, você que é uma jovem liderança, e depois a gente vai para encerrar aqui, explica para o pessoal o que é essa tal da JCI que está falando muito de liderança do agro, e acho que a JCI também tem a ver com liderança aí. A JCI, Gabriel, é uma organização mundial, onde ela é uma escola de liderança, tem mais de 110 países, temos JCI, grandes líderes do mundo saíram da JCI, e ela é uma escola de liderança, e como que ela faz isso? Com incessantes treinamentos, capacitações de comunicação, network, conhecer outros lugares, outras pessoas, nós se conhecemos pela JCI, fazer uma parte social, e isso a gente treina, então a gente faz projetos, treinamentos, oratória, comunicação, e projetos sociais, onde a gente treina os nossos líderes da prática, a gente não dá só aula de liderança, praticamente, a gente explica na teoria, e chega uma hora que vão fazer prática. Vou te dar um exemplo, em Marechal, a gente tem uns três projetos em execução, onde várias pessoas estão coordenando, estão liderando em diversas escalas, elas vão ganhando confiança, confiança para quê? Para falar em público, confiança para liderar pessoas, porque esse é o maior desafio, confiança em executar processos, confiança em sair da sua área de atuação, que é o seu agronegócio, e ir lá e entrar na área que é pessoas, e conversar com pessoas de várias áreas, seja do direito, do comércio, empresários, de outras áreas, e isso abre a sua mente, e você vai colocando essa liderança em prática, vai pegando confiança, e no seu dia a dia você começa a ser um ser humano melhor, como na sua família, na sociedade, na empresa, nas universidades, nas escolas, aonde você está atuando, porque você já começa a olhar diferente para o mundo, porque você sabe que você consegue interferir no mundo, e essa confiança de liderança a gente aprende na JCI, porque começa subindo na tribuna, falando ao público, todo mundo meio sem coragem no início, com medo, depois você vai de novo, vai de novo, vai de novo, daí você pega um projeto para coordenar, você pega uma reunião para presidir, aí você pega uma presidência, é uma oportunidade, a JCI dá várias oportunidades de liderar, ou seja, toda semana, todos os dias, a gente tem oportunidades de aprender um pouquinho mais e colocar isso em prática, então a JCI, ela faz às vezes o que a sua empresa às vezes não faz, por quê? Porque você tem que trabalhar, tem que render e tem que gerar resultados, a JCI te dá essas oportunidades, e com essas oportunidades, a gente vai evoluindo como ser humano e consequentemente, ajudando as comunidades também, porque as comunidades, onde que precisa de líderes, Gabriel? Precisa de líderes aqui, precisa de líderes nas escolas, nas universidades, nas famílias, nas empresas, precisa de líderes em todos os lugares, e essas pessoas precisam estar confiantes com uma certa experiência, já que é ali que a JCI entra, para mim, deveria ter JCI em quase todas as cidades do Brasil, porque ela é uma ferramenta de desenvolvimento de liderança. Obrigado, Lucas, e vejo, quem está nos acompanhando aqui, e quem vai olhar depois também o material, porque essa é uma questão muito bacana da tecnologia também, que esse material aqui tem o ao vivo, óbvio, eu também sou muito fã do ao vivo, mas depois vai estar disponível, então vejam que tecnicamente a gente precisa conhecer as coisas, a gente está falando aqui de gestão, de sucessão, do e-produtor, de administrar a propriedade. Agora, tem umas características comportamentais que são fundamentais, e aí passam por desenvolver liderança, que aí vai ajudar no agronegócio, vai ajudar na escola, mas vai ajudar em qualquer lugar. Então, parabenizar o Lucas pelo envolvimento todo que ele tem, com uma série de coisas que ele contou para a gente aqui, e a gente teria condições de ficar aqui o dia todo conversando com ele, tem um histórico sensacional, com certeza, está mudando a vida do agro-brasileiro, é uma pessoa referência, e vai entregar ainda mais, Lucas, eu vou devolver para você e passar a tua mensagem final para as pessoas que estão com a gente aqui neste domingo 18 de abril, de manhã aqui, que alguns acordaram cedo, alguns estão voltando para casa, alguns estão voltando da lavoura, alguns já tiraram leite e voltaram aí, eu vi que o Christian Fogo Exato está nos acompanhando aqui também, ele que foi nosso convidado de domingo passado, está aí também, filho de produtor, também um grande pesquisador de sucessão hoje. O que dá para dizer, para resumir o que a gente discutiu aqui hoje, de deixar uma mensagem para todo mundo sobre a gestão, sobre a associação, sobre o agro brasileiro, por favor, para a gente ir para o encerramento. Obrigado, Rafael, eu vi que entrou bastante gente jovem aqui, por mais que seja cedo, os jovens também acordam cedo, é um enigma. E para os jovens que estão aqui e fazem parte do agronegócio, a hora de fazer acontecer é agora, a hora de você tentar coisas novas, ou usar algumas alternativas diferentes, talvez novos investimentos no agro, a hora é agora, a hora de você buscar a família e mostrar essa tecnologia, toda essa informação que consegue se ter do seu negócio, agora é agora para começar. Porque depois é efeito, depois é consequência. Então, a gente tem que aproveitar que os olhares estão para o agro, a tecnologia está para o agro, tem muita informação voltada ao agro, está tudo digitalizando, a gente aproveitar esse boom que a interferência é nossa nesse momento, ela é boa. Porque, em média, os pais estão passando para os filhos, depois netos e a cadeia vai aumentando, é muita gente, você precisa passar essa informação. E o futuro nos espera com bons olhos, a gente está apenas começando, o agronegócio no Brasil hoje está entrando em uma alavancagem, na minha visão, ele está entrando em uma alavancagem agora, porque, se a gente já faz, o que já faz no agronegócio hoje, ainda nesse formato, claro que com muita informação técnica de campo, a gente é referência nisso, mas se você colocar mais informação nesse processo, principalmente na ponta, que é o produtor rural, a gente vai muito mais longe, porque se o produtor rural tiver essa informação, tiver essa gestão, tiver o número digitalizado, ele será mais eficiente, se a maioria dos produtores forem mais eficientes, a cadeia toda ganha com isso, a gente começa a ganhar mais escala, e a gente vai rotacionando isso, então o futuro do agronegócio no Brasil hoje, ele é muito próspero, e é gratificante ser um jovem hoje participante do agronegócio, porque a hora é agora de fazer as coisas, então depois colheremos os frutos, mas a hora da mudança, aquela que você, o paradigma é quebrado e você faz um ponto de inflexão, a hora é agora, né Gabriel? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque não existe melhor momento como hoje. Legal Lucas, obrigado, obrigado por estar com a gente hoje, obrigado por aceitar o convite, por contribuir, agradecer muito quem está acompanhando aqui, quem está nos dando oportunidade de trocar essa informação, a gente também quer aproveitar a tecnologia para poder discutir e gerar, e gerar conhecimento, gerar informação, o Edio está dando parabéns aqui, agradecendo mais o Encontro de Lideranças do Agro, do Agro Mais, para trocar experiências, e é isso que a gente quer, o Lucas falou, como é que funcionam os jovens líderes da CNA, que ele está participando, dizendo que troca informação do pessoal do Piauí, do Maranhão, do Mato Grosso, e esse é o bacana da tecnologia hoje, a gente consegue trocar informação, por mais que não não consegue viajar tanto, mas do lugar que você está, você consegue ter acesso a informação em qualquer lugar, e quanto mais você conseguir usar essa informação, melhor organizado você vai estar, e concordo com você 100% quando você diz que a hora é agora, não tem melhor momento do que esse, para que a gente possa literalmente colocar a mão na massa, possa se envolver, possa se capacitar, participar, o Brasil está precisando de liderança, o Brasil está precisando de pessoas que assumam as responsabilidades, a gente precisa, tem muito espaço para trabalhar na agricultura hoje, tem um espaço vasto, seja para consultoria, seja dentro de uma empresa para comercializar qualquer produto ou serviço ou o que for, ou abrir o seu negócio, enfim, independente disso, tem muito espaço, é só nós olhar para os dados que nos esperam, olha a população que nós vamos ter no mundo nos próximos 10, 15, 20 anos, as pessoas tem que comer e alguém tem que produzir e esse alguém somos nós que tem o privilégio de estar em um país tropical que é o Brasil, que tem condições de fazer três safras por ano, então vejam como a gente tem uma grande oportunidade, tem muito espaço para trabalhar, porém não tem espaço para amador mais, a gente precisa ter profissionalismo e organização, é cada vez mais, independente do que você vai produzir, você tem que ser muito profissional, você tem que ser muito organizado porque é muito fácil que pode dar problema se não for organizado, então você sendo organizado sem dúvida alguma tem um grande espaço. Obrigado a todos, esse foi nosso segundo episódio aqui do Agro Mais, que conta com a parceria da Rede 9, que é a grande parceira nossa aqui, da agência Campo Digital e hoje em especial do e-produtor e do nosso convidado Lucas Dirins, obrigado Lucas por estar com a gente, fica a dica para todo mundo aqui seguir o perfil do Lucas aí, sempre tem informações muito legais, tem sobre agricultura, sobre pecuária, sobre todas as assessorias que o Lucas trabalha e que pode ajudar muito, então fica, quem quiser o contato direto dele, só manda uma mensagem para mim aqui que eu mando o celular direto dele, aí que ele vai com certeza seguir a prosa com vocês. Um abraço, obrigado, nos encontramos aí na próxima Lucas, obrigado, um abração.